Alta aí playboy Novidade na área Vem assim vai Novidade na área Cara nova no pé da sul Ela tem piscina, eu sei De onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fome, cê trans Tudo isso a amiga contou Não perdoa, fome só trans Vê desafiação, não vai ser Tanto gostosa, lavada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê, não sai De cima, respeito Espacha, não me subestima Não vai ser Tanto gostosa, lavada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê, não sai De cima, respeito Espacha, não me subestima Novidade na área Cara nova no pé da sul Ela tem piscina, eu sei De onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fome, cê trans Tudo isso a amiga contou Não perdoa, fome só trans Vê desafiação, não sei Vai sentando Com sua salavada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê, não sai De cima, respeito Espacha, não me subestima Não vai ser Tanto gostosa, lavada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê, não sai De cima, respeito Espacha, não me subestima Aê, prepara lancha Que hoje tem farra e alto mar Chega que hoje vem, vem, vem Altar e Playboy Iate preparado, Marina 083 É o local da fuga Chama, chama, que hoje tem Farra em alto mar A fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo na balhada Jujo no rosto Dez um duca no pescoço Já sabe quem é Fala quem é O Google Playboy, né? Usa é sem estresse Outro patamar Vou surfar nas águas É pra se eu colocar Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho Luka de Malantyne Vou até mais tarde Só não bota, bota Mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho Luka de Malantyne Vou até mais tarde Só não bota, bota Mete, mete com vontade Palácia Boy E a de prepara do Marina 083 É o local da fuga Chama, chama, que hoje tem Farra em alto mar A fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo na balhada Jujo no rosto Dez um duca no pescoço Já sabe quem é Fala quem é Google Playboy, né? Hoje é sem estresse Outro patamar Vou surfar nas águas É pra se eu colocar Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho Luka de Malantyne Vou até mais tarde Só não bota, bota Mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho Luka de Malantyne Vou até mais tarde Só não bota, bota Mete, mete com vontade Altair Playboy Hoje é loucura em alto mar, viu? É Altair Playboy É Altair Playboy Tá por cima da marca Volgada te olhando de costa Cara de safada Puxa meu cabelo assim Fica uma olhada Deixa a mão no teu Fugo sussurro não para Tá por cima da marca Volgada te olhando de costa Cara de safada Puxa meu cabelo assim Fica uma olhada Deixa a mão no teu Fugo sussurro não para Vem, pede Não para merro é gostoso Não para Me soca de novo Não para Não para Não para Deixa a minha capela assim Fica uma olhada Deixa a mão no teu Fugo sussurro não para Fugo sussurro não para Fogo, fogo, sussurro não para Pra balançar, vai Repertório do voo do playboy Uma vara na cama, ela sempre quer bebo Bola no copo, também tem maneiro Sussurra, meu fogo, isso mexe com o preto Ai, ai Cintura de bola na onda do baile Ela vem rebolando, isso acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, volgada te olhando De costa, cara de safada, puxa meu cabelo Assim fica uma olhada, deixa a mão no teu Fogo, sussurro não para Tá por cima da marca, volgada te olhando De costa, cara de safada, puxa meu cabelo Assim fica uma olhada, deixa a mão no teu Fogo, sussurro não para Que isso, bebê? Não para, minha raia é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Puxa minha cabela, assim fica uma olhada Deixa a mão no teu Fogo, sussurro não para Fogo, sussurro não para Fogo, sussurro não para Alta aí, playboy Pela cena, vai Vem assim Faz ós, bebida ós De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Eu sei o que você precisa Tuas rosas, bebida rosas De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mar Quero te ver pelada Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Tuas rosas, bebida rosas De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Porque se tu quer foder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tomar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tá vindo às preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Tras rosas, bebida rosas De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo no a praia e no bar Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Aê! Sabe quem é, né? Alta aí, playboy Show! Show assim, vai! Tá convenção de que caiu Fissurado em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Deu uma seita é dar Mas foda é foda não te querer Ela é mil grau Não paga o pau e faz você se perder Tá convenção de que caiu Fissurado em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia Tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira Deira 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 E tá solteira Deira 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 Ela é mil grau Não paga o pau e faz você se perder Tá convenção de que caiu Fissurado em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Deira 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 Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Já tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão da... Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai! Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou trocar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão dessa... Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai! Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Canal vinha aqui nesse clajô Olha só como o jogo virou Também entra a manja em casa Ela só quer um pinho de gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Com a novinha que me esclajou Olha só como o jogo virou Também entra a manja em casa Ela só quer um pinho de gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Alta aí, Playboy, vai! Alta aí, Playboy Yeah Que pena que acabou, né? É o Eric, né? Ha! E mofo o Rec Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Então atenda esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, se explicar Ou porque você não quer me responder Sei que pareço forte do tipo Hancock Perto de você eu enfraqueço Deixou uma cicatriz do lado esquerdo do peito Que não vai curar Só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em bolsa Tem outros olhares Não corre, corre da nossa cidade Eu pulei a etapa E me faltou maturidade Tô logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão e nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz Sorri no momento Os bons é que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Que meu coração chorou E meu coração chorou Amor Vê se atende esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, me explicar O porquê você não quer me responder Sei que pareço forte do tipo Hancock É que perto de você eu enfraqueço Deixou uma cicatriz no lado esquerdo do peito Que não vai curar Só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em busca de outros olhares No corre, corre da nossa cidade Eu pulei etapas E me faltou maturidade Vou logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão e nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz O ruim dos momentos bons é que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Oh 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 oh... Altai Playboy! Ei! Deixa eu te perturbar um pouquinho, deixa Ah! Ei! Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balança a cama e acorda o zizinho Acorda o zizinho Adoro ouvir sua voz, sentindo o prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Fica mais um pouquinho Vem, vem A gente coladinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom A gente coladinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Xababa Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balançar a cama e a cozizinho A cozizinho Adoro ouvir suas vozes sentindo prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Ficar mais um pouquinho E a gente coladinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom A gente coladinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Xamabá Já sabe quem é, é Aldaí Playboy Caramba Aldaí Playboy Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu, tô tentando esconder teu culpador, fui eu Mas pra levantar teu ego, eu costumo mentir, será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas andas correrão pra bem longe de mim e nós dois de amigo, viramos inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu, tô tentando esconder que o culpador fui eu Mas pra levantar teu ego, eu costumo mentir, será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas andas surgiram pra bem longe de mim Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu, tô tentando esconder que o culpador fui eu Mas pra levantar teu ego, eu costumo mentir, será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas andas surgiram pra bem longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu, tô tentando esconder que o culpador fui eu Mas pra levantar teu ego, eu costumo mentir, será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas andas surgiram pra bem longe de mim Vai! Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguir na marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem porque parar Se é o que você quer fazer Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas teve intenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Um chá docinho com água de coco Com uma poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Vem morenins satisfazer a morena aqui Vem morenins satisfazer a morena aqui Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer Pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança E eu vou te satisfazer Vem morenins satisfazer a morena aqui Vem, vem morenins satisfazer a morena aqui 15 minutos de venda Não me chame não, viu? Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer Pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança E eu vou te satisfazer Vem. 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 Vem I'm made of the years Who am I to decide why It's all the world and the seven seas Everybody's looking so Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to confuse you Some of them want to be you Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama no beco um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama no beco um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Outra aí, playboy Fiquei, fiqueii Fiquei, fiqueii Pessoelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e lado, por cima vou baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o look, look, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Pessoelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e lado, por cima vou baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o look, look, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Falta aí, plebói Balançar e vai No baile ela se arruma, joga bunda, para Bunda vem com a bunda e vai sentando sem parar Depois das cinco horas cai com a bunda, para Bunda vem com a bunda, vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí playboy, eu quero é mais, eu quero é mais Eu quero é mais Então senta gostoso e vai, delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, delisando no colo do pai No baile ela se arruma, joga a bunda, para a bunda Vem com a bunda e vai sentando e sem parar Depois das 5 horas com a bunda, para a bunda Vem com a bunda e vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei no tempo escuro Ela falou aí playboy, eu quero é mais Eu quero é mais, eu quero é mais Então senta gostoso e vai, delisando no colo do pai Então senta gostoso e vai, delisando no colo do pai Então senta gostoso e vai, delisando no colo do pai Então senta gostoso e vai, delisando no colo do pai Vem com a bunda e vai, delisando no colo do pai Murder case is what I'm apprehending, you don't understand Take a nickel on the ass, whooping from a nutcase Murder case is what I'm apprehending, you don't understand E vai, delisando no colo do pai Então senta gostoso e vai, delisando no colo do pai Quanto é mais, eu quero é a mesma coisa E aí, doisando no colo do pai Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti